Ex-presidente da República Timor-Leste, já foi em participação e atividade de Zimina Informação, pesquisa Mármore e a Aldeia Ilimano, município de Manatuto, quarta semana. Horta explica, figura sanana e Mahotu conhece, não é fácil atuar a diplomacia, o nação selu, o debate no ralo negócio da fronteira marítima. Fia que bela e a impacto, também sabe, o ralo negócio da Indonésia, a conhece, lá os fáceis. E a Timor-Leste, ou a Indonésia, ou a Austrália, ou a China, mas não é, mas todos eles, eles respeitam o mundo. Então, é uma forma de Ruma, ou a tu consegue encontrar o ministro do meio da Indonésia, não é, desde que se fosse. Mão chanando, o Inha Karakassouro, presidente de Okoyou, de Açorou. Se ele, o Inha, espera que, se o governo, tal negociador-chefe, foi um Ruma Kariká, lá, TNC, ele, o consulta, diria, com a unha senana. Tambaçama, a cara muda, tambaçama, tem que muda. Premiado o Nobel da Paz, nem os russo governo, ato beleteto, diria, decisão rodeiazionera pessoal será, nebeia posição importante, para desenvolvimento do setor petróleo, e a Timor-Leste. Se for Serrao, o primeiro-ministro, Serrao, já tinha uma rua de tal governo, de aqui, o Lali Caboc, muda, muda, ema, saia, ema, tama, tamba, sirve, car, fronteira marítima, autoridade, petróleo, Timor-Gap, estudos votos, se é Timor-Leste, se dá-lhe serviço profissional, independente. Claro, concordamos, estou, tina, sanulo, e tabela muda, mas muda, mas se aproveita, se renafate, tal, ministério, sei, lucari, tem, mas eles nem estudos votos. Lá, saia, ema, nem, baúma, ou, baia, estrangeiro, e estrangeiro, macmanã, é, tam, e moram bem educados, nem, em vez, nem, tem que provocar serviço a Austrália, tá, mas, sirve, não conhecem, não conhecem mundo. O senhor, minha experiência, sirva a companhia mina Austrália, com a América, é, tem serviço, queres. É, tem uma forma, é, e, zelo, dá-la, sanulo, liutang, e, tiba. Antes, né, Xanana Guzmão, atou na minha carta resignação, bagoverno, ia cesta, loron, sanulo, fula, né, ou de Rússi, que ela cargo, no dar chefe negociador, fronteira, marítima, a foi em governo, exonera, Francisco Monteiro, Rússi, cargo, presidente, conselho administração, Timor-Gep, e a loron, walu, fula, né. Cidália Fátima, Dilma Suzete, Ziemén.